Ah, eu sento aqui mesmo, né? Beleza. E eu olho pra onde? Pra luz? Pra câmera? É, pode ficar olhando pra mim. Ah, beleza. Podemos começar. Hendrix, como você descreve a sua corrida em zandibord? Olha, foi uma corrida bem difícil e eu acho que foi uma das minhas melhores corridas de recuperação. Bem-vindos, meus amigos, para mais uma corrida do Modo Carreira. Chegamos à pista de zandibord. Uma pista com 4.2 quilômetros, duas áreas de DRS, 14 curvas e lá na curva 12 tivemos uma das maiores tretas do nosso F1 virtual. Quando o piloto Guanjo, conhecido como Xing Ling, acabou batendo em seu companheiro de equipe, Lee Hendrix, na época que eles estavam na McLaren. Xing Ling! Porra, mano! Fale isso comigo, não, mano! Ata de sacralagem! Porra, Xing Ling! Fique tranquilo que se o Hendrix estiver na sua frente, você terá prioridade. Ele chegou na equipe ainda esse ano, então se tiver oportunidade, eu quero que vocês me deixem passar. O que é isso, Norris? Caraca, mano! Norris bateu de mim! Falei, Norris! Olha o Hamilton aí, hein! Será que vai ter troca de posição, cara? O começo foi ok, agora fique alerta para as ameaças ao redor. Beleza, Vieira, beleza! Eu sinto que eu estou mais rápido que o Hamilton, hein, mano! Tem que rolar uma troca de posição aí, velho! Se eu não conseguir passar o pé, então as trocas, Hamilton! O que é isso, Hamilton? Caraca! Virou em cima o Hamilton, hein! É maluco, Hamilton! Mas beleza! Todos podíamos ver que a Mercedes estava priorizando o Hamilton naquele momento. Como você se sentiu quando eles pediram para você deixar o Hamilton passar? Confesso que eu fiquei com muita raiva. Naquele momento eu pensei, será que eu tenho futuro na equipe? E não foi fácil. E com sinceridade eu não sei se vamos terminar a temporada na Mercedes. Ok, colega. Lewis está atrás de você. Outro carro está mais rápido. Atenção! A ordem é abrir caminho. O que? Abrir caminho! Ah, estão sacanagem comigo, gente! Estão me solicitando deixar o Hamilton passar, cara! Ah, não! Ah, vocês estão de sacanagem? Ah, para, velho! Estão de sacanagem comigo, velho! Deixar o Hamilton passar! Ah! Cobardinha isso aí da equipe! Que cobardinha, equipe! Ah, Corruptos! Que cobardinha, rapaziada! Por causa do Hamilton que perdeu o contrato da frente, estão querendo que eu sinta a posição com o Hamilton! Cobardinha! Corruptos! Deixa o cobardinho passar e eu quero ver se ele vai chegar os caras! Vai lá, ô, Corrupto! Covarde! Sua batata está ação, Hamilton! Valeu por isso! Eu sei que não é legal, mas deixa isso para lá e foco na sua corrida! Foco na minha corrida, né, Jeff? Nós conversamos no final da corrida, cara! Eu vou embora dessa equipe! Eu vou embora! Ah, tá de sacanagem! Agora eu quero ver, mano! Agora eu quero ver! Eu vou empurrar a traseira do Hamilton! Agora eu quero ver se ele vai passar ou não! Vamos embora, Hamilton! Eu não queria passar, cara! 3 segundos, o Pérez está lá na frente, mano! 3 segundos! Vamos embora, Hamilton! Eu não queria passar, cara! Pô, mano! Eu estou dando a vida aqui na Mercedes! Estou liderando não, né? Estou no vice-campeonato! E aí os caras estão me pedindo para o Remo para eu passar, velho! Aí está de sacanagem, né, mano? Pô, velho! No mínimo, deixa a gente brigar na pista! Pô, se vocês me solicitarem para passar de novo, eu vou bater meu carro no do Remo! Pô, na moral, hein! Eu vou passar, se vocês me pedirem para eu ceder a posição de novo, velho! Sendo que eu cedi e ele nem está conseguindo acompanhar, eu vou bater no Remo! Mas nós dois para fora, velho! De raio, velho! Bora, é agora! Cabe para a mão, Hamilton! Cabe para a mão, Corrupto! Box, 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 box! Vamos lá, equipe! Trabalho perfeito para mim! Pelo amor de Deus, hein! Perfeito, equipe! Trabalho perfeito! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Beleza! Cadê a equipe? Os caras não estavam nem prontos, gente! Que isso, gente! Pelo amor de Deus, cara! Bora, bora, bora! Que isso, cara! Os caras não estavam nem prontos, mano! Nossa senhora! Rapaz, esse cara está dormindo, velho! Bora, vambora! Peguei um trânsito agora, hein! Ai, meu Deus! Não posso perder tempo, velho! Não posso perder tempo! Qual vai quebrar aqui agora? Ok, colega! Vamos tentar ganhar mais posições! Força! Vai! Estou definindo uma nova meta! Pisa fundo! Estou pisando, Jeff! Caraca! Que perigo! O cara está tudo com o pneu gasto, velho! É o meu momento! Caraca! 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 Não posso perder tempo, cara Não posso perder tempo Parabéns, você arrebentou Andou bem demais com essa meta Valeu, Zé, valeu Acelera aí, Xing Ling Eu, hein Acabou uma jogada de lado estranho ali Ai, meu Deus do céu Que isso, Xing Ling Caraca, mano Nossa senhora Quebrou na minha frente Nossa, não passou nem Wi-Fi aqui agora, hein Tá fora o Xing Ling Nossa Meu Deus Bora Olha a galera lá parando Olha a galera parando Olha o Pérez lá Cinco segundos Não dei nada, velho Perdi muito tempo No trânsito Pérez com problema é bom demais, cara Russell vai tentar passar Quase que eu posso abrir Quase Vai passar o Pérez Passou Ai, meu Deus do céu, mano Caraca, velho Passou reto Meu Deus Que isso, velho Passou reto, Russell Parece meio óbvio Mas você gostou do erro da McLaren? Eu gostei demais quando ele errou Me deu a oportunidade que eu precisava Pra brigar pela segunda posição Vambora, vambora Excelente Você alcançou a meta Andou muito bem Vambora Agora é tentar abrir Tentar abrir Porque o Russell vai vir com fome Deixa o McLaren de Gary Vambora 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 Olha a McLaren trocando de posição Lancer, lado a lado Caraca O Pérez não quer largar o osso Imano Caramba Nossa Cara, eu tô sentindo o pneu já muito ruim, mano Talvez aquelas quatro voltas que eu parei antecipado Tô sentindo agora, porque Eu tô perdendo muita aderência em curva de alta, velho Muita Tatos do pneu, Jeff A condição dos pneus ainda está boa Elivetor mandou um real Boa noite, Elivetor Boa noite, Elivetor Fala comigo, mano Obrigado pelo Piclos Humilde, meu amigo Nossa, velho, essa curva de alta tá difícil Tô perdendo demais o carro nessa curva, velho Tô da hora, rapaziada Aquela curva ali tá difícil de fazer em alta velocidade E aí E aí E aí E aí Caraca, que corrida, mano É louco É agora, gente Meu Deus do céu Vai, carrinho Vai, 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 rapaziada Segura Segura Segura, rapaziada Vai sobre ele, mano Segura, rapaziada Segura, rapaziada Segura, rapaziada Segura nós aí, mano Segura nós aí, velho Segura a posição, mano Hoje não, Mercedes-Benz Macdonaldi, mano Hoje não, cara Hendrix, você conseguiu o pódio ficando na segunda posição Você gostou do resultado? É, eu esperava ficar à frente do Verstappen E confesso que eu tentei ao máximo ganhar várias posições Mas o Verstappen estava em uma outra corrida, literalmente Mas eu tô muito feliz com o resultado Hendrix, você se acha merecedor de ser o primeiro piloto da Mercedes? Ganhando várias posições aqui em Zandvoort Eu acho que eu provei que eu mereço ser o primeiro piloto Tchau Tchau